Volta, Camila, comigo ao vivasso. A Camila tem informações sobre uma diarista que foi presa. Mas semana passada eu trouxe uma que resolveu fazer o ganho numa joias numa casa lá onde ela trabalhava. Essa aqui caiu por quê, Camila? Então, Branquia, o que chama bastante atenção, chamou a atenção da polícia, que ela levava vasilha de plástico, roupas íntimas dos donos da casa, ralador de comida, aquele aparelhinho que a gente coloca lá na tomada para matar mosquito, tudo isso ela levava. Até a vasilha com a comida que sobrou ali do almoço, ela levava embora. Para além disso, ela também furtava o cofrinho das crianças. Ela trabalhava há quatro meses nessa família, né? A família de duas pessoas, duas crianças de 5 e 10 anos de idade que tem o espectro autista. E eles juntavam ali o dinheirinho, né? Eles queriam comprar algum brinquedo e o pai falava, ó, vocês vão juntar e com o dinheiro que vocês juntarem, vocês vão comprar os brinquedos. E aí essa mulher que era contratada, né? Carteira assinada, tudo direitinho, trabalhava todos os dias, ficava com as crianças das 7 da manhã até as 7 da noite porque os pais trabalhavam. Aproveitava a ausência dos adultos em casa para furtar o dinheiro das crianças. Imagina só essa situação. Mais de 2 mil reais ela conseguiu levar dos cofrinhos das crianças. E aí o pai começou a desconfiar. A gente vai conversar agora com o Sargento Boaventura, que tem mais informações para a gente. O pai começou a desconfiar porque a despesa dele começou a aumentar. Ele falou, é, o dinheiro que eu estou deixando não está dando? Como é que foi isso? Boa noite para o senhor. Boa noite. Ele informou para a gente que a despesa dele era em torno de 600 reais por mês. E essa despesa passou para 1.500 reais. Ele começou a desconfiar que estava pagando muito. Foi até a esposa para verificar essa situação. A esposa também tem o espéculo autista. E eles, nessa desconfiança, foram olhar o cofre das crianças e estava faltando dinheiro. Então, o que eles fizeram? Colocaram câmeras na casa, próximo ali ao cofre. E na data de hoje, eles colocaram 80 reais. E quando chegaram no final da tarde, o dinheiro estava faltando no cofre. Eles acionaram a polícia militar, a equipe do 30º Batalhão. Deslocou até o local. Fizemos a abordagem dela na saída da residência. Momento que ela já confessou que já vinha subtraindo esses valores. Ela tirou do sutiã uma nota de 50 reais. Informou também para a gente que os 30 reais ela tinha saído da residência durante o dia. Pago uma costureira, uma conta dela, uma conta particular dela. Informou para a gente que tinha vários outros utensílios domésticos, como vasilhas. Tinha roupas da dona da casa na sua residência. Nós deslocamos até a residência da mesma. Conseguimos pegar várias, ou parte dessas mercadorias, dessas coisas que ela tinha levado. E ela, em momento algum, demonstrou qualquer arrependimento do fato. Sergente, ela falou por que ela fazia isso. É uma mulher de 49 anos, que não tem passagens pela polícia. Ela explicou por que ela fazia isso e tinha alguma intenção com essas coisas? Não. Ela não explicou para a gente. No momento que a gente estava na residência dela, o esposo dela chegou na residência. Ele também ficou por entender a situação. Ele também não sabia. Ele não sabe nem desse dinheiro, como que ela gastou esse dinheiro. Mas ela confessou para a gente que havia pego já em torno de R$ 2.400 desse casal. Agora, o que acontece com ela? Ela veio para cá, para a central de flagrantes, e ela responde agora por fundo? Conduzimos ela imediatamente com os pertences aqui para a CGF, onde o delegado e a autoridade competente vai dar o destino para a situação. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, sargento. Eu volto com você, Branquinho. Muito obrigado, Camila. Agradeço o pessoal da Polícia Militar. Valeu, Camilinha! Obrigado. Obrigado.